Por ocasião do Dia Internacional de Homenagem às Vítimas dos Atos de Violência Baseada na Religião ou Crença, o secretário-geral da ONU, António Guterres, emitiu uma mensagem de solidariedade e homenagem àqueles que perderam a vida ou que sofrem por exercer os seus direitos fundamentais à liberdade de pensamento, consciência e religião ou crença. No texto, Guterres ressalta que os Estados têm a responsabilidade de prevenir e enfrentar esse tipo de discriminação através de políticas abrangentes que promovam a inclusão, diversidade, tolerância e diálogo interreligioso e intercultural. Um empenho frequente realizado pela Fundação ajuda à Igreja que sofre, em particular em apoio aos cristãos perseguidos. É muito importante esta data porque é também uma forma de mundo se lembrar de todos estes milhões de pessoas que são vítimas desta violência apenas com base na sua religião. E nós, Fundação AIS, durante todo o ano falamos sobre esta questão, porque infelizmente as comunidades cristãs são muito perseguidas no mundo e, portanto, todos os dias nós falamos destes casos, mas a ONU ou a declarar este dia internacional está também, de facto, a dar importância e a chamar a atenção para esta realidade que existe e que afeta a vida de milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. A data de 22 de agosto foi instituída pelas Nações Unidas em 2019 e, em todo o planeta, diversas áreas chamam a atenção pelo número de cristãos que sofrem devido à intolerância religiosa. Talvez os países que mais sofrem por causa desta violência serão os países de quase todo o continente africano, chamando a atenção aqui para os países da região do Sahel, nomeadamente a Nigéria, o Mali, a República Centro-Africana, a Burkina Faso, portanto, são países onde, de facto, os cristãos são perseguidos por causa da sua religião. Não nos podemos esquecer também da situação que a comunidade cristã vive no Medio Oriente, nomeadamente no Iraque, na Síria e no Líbano, e também, mais obviamente, não nos podemos esquecer das comunidades cristãs da China, da Índia, do Paquistão, do Sibilanta. A ajuda da Igreja que Sofre lança dois desafios para que pessoas do mundo inteiro auxiliem essas vítimas. Quando falamos com os nossos parceiros nestes países, a primeira coisa que nos pedem é, efetivamente, as orações. Pedem a nossa oração por eles, para que eles se possam manter firmes na sua fé e possam também permanecer nas suas terras, nas suas casas e continuar a professar a sua fé. Depois, o outro aspecto muito importante é também a nossa solidariedade enquanto cristãos por estas comunidades que são perseguidas. E, por isso, os dois desafios que deixamos aqui de hoje é, de facto, a oração, mas também a solidariedade para com estes nossos irmãos da fé que são tão perseguidos nos dias de hoje.